Salve aí galera, boa noite, fazendo um videozinho aqui bem rápido, tem umas novidades aí para passar para vocês, referente aí ao sorteio igual fazer de um filhote de buterrier, toma, é, você vai ter que seguir as regras, é, vou deixar aqui mais ou menos como vai ser a regra para vocês poderem participar, vai ser o seguinte, vocês tem que ir lá no Instagram, arroba canilbraubus, é, seguir, lá no post que eu fiz no Instagram, você vai comentar, marcar um amigo, quanto mais vezes marcar, mais chance de concorrer, vai vir aqui no canal, se inscrever, você, você já é inscrito já, pega o print, bota lá na, no story do Instagram e marca o canil, beleza, já está, deixa eu só ajeitar aqui o fone, para ver se o áudio fica melhor, já está concorrendo, vamos lá, de novo, quem é inscrito já do, do YouTube aqui, vai lá no Instagram, arroba canilbraubus, é, se segue lá, lá no post que eu fiz agora, ainda há pouco, você vai, você vai, marcar um amigo, quanto mais um amigo marcar, melhor, e vai lá na, no seu story, tirar o print daqui da expressão do YouTube e mencionar o canil lá no seu story, beleza, aí já está concorrendo a um filhote de buterrer, vou deixar a foto dele aqui, ó, e a camisa do canil, personalizada aí, que fiz um vídeo aí mostrando ela, beleza, já vai estar concorrendo o frete por conta do comprador, beleza, galera, depois, sorteio vai ser dia 16, dia 15, se eu não me engano, dia 15, dia 16, eu vou ver a melhor data, mas esse, entre esses dois dias, o sorteio vai ser aqui no YouTube, beleza, é, não vai ser ao vivo, porque eu ainda não tenho o número de inscrito ainda para fazer ao vivo, é, vou fazer aqui gravado, mas tudo certinho, é, o frete é por conta do comprador, beleza, galera, quem ficou aqui do Rio pode vir buscar aqui, me conhecer, conhecer o canil, conhecer os pais, beleza, o cachorro vai tudo certinho, vacinado, pedigree, tudo bonitinho, beleza, contratozinho de comprimento, testado de saúde, e ainda vai levar uma camisa do canil ainda personalizada, então vamos lá, galera, não perde o tempo não, corre lá no Instagram, arroba canilbraugus, segue lá, comenta lá no meu post, marca um amigo, tira o print aqui do YouTube e bota lá no seu, no seu story no Instagram, aí já está concorrendo, vamos, 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 não perde o tempo não, corre lá, boa noite, boça!